Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e a meditação de hoje vai te ajudar a despertar e a se preparar para o dia de hoje da melhor forma possível. Ela vai te ajudar a encontrar a calma e a tranquilidade para que você possa começar o dia com a mentalidade certa. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Eu te desejo agora um bom dia e uma ótima meditação. Vamos começar? Sente-se de forma confortável, ajusta a sua postura mantendo as suas costas retas, pode repousar as suas mãos sobre o seu colo, fica à vontade para fechar os seus olhos e deixa a sua respiração fluir num ritmo que seja bem natural para você. Começa a tomar consciência de qualquer pensamento, sentimento ou emoção que você possa estar experimentando nesse momento. Sem julgar nada, sem tentar mudar absolutamente nada, simplesmente se permita observar como se você estivesse no cinema e o filme que você está assistindo é a sua paisagem interior. Pensamentos, sentimentos, sensações físicas, observa tudo isso sem julgar e sem tentar mudar nada. Será que eles te representam? Eles não te representam. Com o ritmo atual que vivemos hoje em dia, com as redes sociais fazendo parte do nosso dia a dia, a gente acaba absorvendo pensamentos e crenças que não nos pertencem, medos, limitações, ou até mesmo coisas que achamos que desejamos, mas que na verdade somos influenciados a achar que desejamos essas coisas. Quando você tira um momento, como você está fazendo agora, para observar os seus pensamentos, seus sentimentos e as suas sensações físicas como algo separado de você, você consegue perceber o que é seu e o que não é. Por baixo de todas essas camadas existe você, existe a sua verdade, existe a sua personalidade que pode ser acessada nesses momentos de tranquilidade, onde você pode olhar para os seus pensamentos, você pode olhar para as suas emoções, você pode olhar para tudo isso de uma forma mais carinhosa e sem fazer nenhum tipo de julgamento. Você não precisa se apegar a nada disso, você não precisa perder o seu tempo pensando ou fazendo alguma coisa a respeito disso, você pode simplesmente observá-los do jeito que eles são e deixá-los irem embora, só isso. Quantas vezes você já ignorou ou tentou fugir dos seus medos, das suas emoções ou dos seus pensamentos? Agora vai ser diferente, você vai escolher o caminho do amor, você vai ser honesto sobre como você se sente, sobre a sua opinião, encarando tudo isso com coragem e com amor. Se sentindo orgulhoso de si mesmo por estar fazendo isso por você, então se liberta e deixe os seus pensamentos e as suas emoções fluírem naturalmente de dentro para fora. Toma alguns instantes, permitindo que os seus pensamentos e os seus sentimentos venham à tona, para que você possa observá-los, sem julgar, sem mudar nada, sem permitir que eles reivindiquem propriedade sobre você, apenas deixando que eles sejam do jeito que eles são. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há nada que você precise fazer a respeito desses pensamentos, desses sentimentos, ou até mesmo das sensações físicas que você pode estar experimentando nesse momento. Eles não fazem parte de você. Se permita ser nada além de um observador, sem se apegar a nada disso. observa os seus pensamentos, os seus sentimentos, e as suas sensações físicas sem julgamento. Você está indo muito bem. Continua nessa prática por mais alguns instantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inspira profundo, expandindo seu abdômen. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração. E expira bem devagar, liberando um suspiro bem suave. Isso. Pode voltar para a sua respiração natural, se sentindo grato a si mesmo pelo que você acabou de fazer por você, pela sua coragem de se tornar mais consciente dos seus pensamentos e das suas emoções. Pouco a pouco você pode tomar consciência do ambiente ao seu redor, do seu corpo. Lentamente, você pode começar a se movimentar. E quando você se sentir pronto, no seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Aproveite o seu dia. Namastê. Amém.